Agora estranhamente esse processo aí está sendo diferente, vocês sabem perfeitamente que está sendo atropelado e vocês sabem muito bem por interesse de quem. Entendeu? Bora Cabral! Emília! Emília! Aqui o nome da juíza! O nome da juíza! Bora Rede Globo! Maria Amália! Maria Amélia! Maria Amélia! É 23ª vara da Justiça Federal! Gente, só me sentindo a administração do Rafael Carlos! Pessoal, boa tarde, enfim, estou aqui muito triste como todos vocês, acho que ninguém aqui está feliz com a decisão, mas só ressaltar aqui um pouco o que a Emília falou, tudo que tecnicamente no processo podia ser feito, garanto para vocês assim que eu tentei fazer, estou tão sentindo quanto vocês o que está acontecendo, inúmeros pedidos, inúmeros recursos, enfim, é o único processo em que as duas partes recorrem querendo a mesma coisa e o judiciário é que tem uma postura diversa das partes. A gente está saindo daqui, o Sraudel está saindo daqui hoje, não porque a autora da ação quer, não porque o réu quer, mas porque o judiciário quis assim. É uma decisão que realmente já transitou em julgado, não admite mais recurso, mas todas as decisões desses 215 processos estão na mesma situação. todas as decisões já transitarem em julgado, não admitem mais recurso, que 214 processos estão parados, estão suspensos, esperando uma decisão coletiva para esse conflito, como tem que ser. A gente não vai resolver isso aqui com a casa A, B ou C, mas a gente vai resolver com todos vocês unidos do jeito que estão. E a forma coletiva é como a gente trata o tema e trata a questão. Por isso que a gente está lutando, a gente ainda não tem derrota nenhuma, a gente ainda tem muito instrumento jurídico para utilizar e já fizemos uso de vários. Mas nesse caso específico do senhor Delton, como a Emília já disse, a negociação que se fez foi a que a própria família entendeu melhor para si e foi a única possível. É boa, está longe.